Olá pessoal, turma, sou a Priscila no vídeo de hoje, tamo aqui de volta no GTA Sandris, pra gente tão ver mais uma história e um avisozinho rápido pra vocês. O canal vai voltar ao normal a partir de hoje, tá? Tava de mudança de casa, beleza? E vamos então pra mais uma história, mais uma coisa elegante do moço que faz uma submissão da hora de terror. Chame todos, agora! Vai dar merda, né? Ai meu Deus. O que é isso, bicho? Bicho, é na área 69. Deu merda, deu merda, deu ruim. Essa sirena já entra em pânico, só de ouvir ela de longe. Você nos chamou, senhor? Chamamos? Nós temos um grande problema. De potencial devastador. Estamos aqui para seguir as ordens, senhor? Maggie? Perdemos a comunicação com a área de desenvolvimento. Achamos que seria uma interferência, mas isso já faz 10 horas. 10 horas, velho. O senhor quer que eu vá verificar a área, certo? Sim, mas você vai levar ela com você. Ela é a que conhece todo o local. Ok. Senhor, me desculpe por discordar, mas acho que essa é uma missão de nível máximo. Também acho. É, se me der uma planta do local, como agente treinado, conseguirei informações. Ok. Você não entendeu a gente. Ela conhece os projetos que estão desenvolvidos lá. Hum, entende isso, senhor. É, mano. Deixa ele que é aí, que ela não leva. Ótimo. Um helicóptero estará partindo agora. Precisamos descobrir o que ocorreu. E a gente já sabe que deu merda, né? Sempre é. A gente já sabe. Gente, já vai deixando aquele like no início do vídeo para ajudar nós. Se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. E ativando o sininho para receber as novidades. Vídeo todo dia. Vamos embora. Escuta, fique perto de mim. Não faça nada sem perguntar. Olha, gente. Eu sou uma cientista. Eu sei como funcionam as coisas. Ótimo. Agora vamos terminar logo isso aqui. Mandaram um cara só, velho. Mandaram mais gente, né? Se é um negócio tão perigoso. Ok. Ó, não sei se vocês vão perceber. Eu não sei se é a ideia. Mas esse cara, mano, parece muito Shane de Walking Dead. Sabe o ator que fez o Shane? Na primeira temporada e segunda, né? Ele tá... Cara, parece muito, velho. Misericórdia. É a cara dele. E o nome da mulher é a Meg, né? Eu não sei se foi proposital. Eu acho que foi. Que o autor da missão adora ter Walking Dead, cara. Vamos lá, então. Tem um barco aqui. E se der merda, a gente já olha uma opção de correr, né? Porque medroso é assim. E esse é o tal do cagão. Vamos entrar. Vamos ver o que vai rolar, hein? É só um sistema para limpar quem entra. Ah, de desinfectar. Entendeu. Entendeu. Ok. Deve saber assim, não é? Claro. Ah, cara. Eu já tô com medo. Pronto. Ô, mulher, pode fechar de novo. A gente já viu. Já tá tudo ótimo. A porta bonita, viu? É boa a Tramontina? Tramontina faz porta. Tramontina, senhora faz porta. Ai, meu Deus. É, a gente já viu, né, gente? Que vai dar muito certo. Né? Olha aqui. Tem um cientista morto. Pra mim... Vai dar tudo certo aqui, viu? Problema não terá. Eu já tô vendo que não vai ter, não. Problema nenhum, ó. Nenhum problema, não. Já tem um cientista morto aqui. Que merda aconteceu aqui? Ô, meu Deus. Os cientistas. Que merda, velho. É pra cá, será? É, é pra cá. É, por aqui. Ai, meu Deus. O tiozinho ali. Ô, tio. Por favor, me tira daqui. Eu só quero sair daqui. O que foi, velho? Calma, senhor. Vai ficar tudo bem. Tem um helicóptero lá fora esperando. Como se chama? Me chamam de salada. Eu só quero que me tire daqui. Por favor. Altas referências ao canal, hein? Respire fundo. Venha comigo. Vou te levar ao helicóptero. Pra gente voltar lá, será? Acho que sim, né? Véio, tem muita... Mano, tem muita gente falecida aqui, velho. Bora, tio. Vamos levar ele de volta. Venha pro helicóptero. Salada. Quem pegou a referência? Essa... Esse nome desse personagem tem uma referência aqui no canal. Quem souber, comenta aí, cara. Foi-se embora. Misericórdia. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Também acho, tio. O helicóptero, não me deixa aqui não, bexiga. Vamos voltar lá. Acho que a Maggie tá lá dentro, né? Ele falou alguma coisa? Não falou nada. Parecia estar traumatizado com o que viu. Me diga, o que você tava fazendo aqui? Eu não sei. Ué, ela não disse que ela sabia de tudo? Talvez ele faça parte das pessoas que se... São voluntárias para testes aqui. Testes de quê? Que tipo de testes? Desculpe, mas é assunto confidencial. Não tenho autorização para compartilhar. Ah, mulher, pelo amor de Deus, a situação tá difícil. Não importa. Uma hora você vai precisar falar. Vamos. Véi, um cara só. Tá, que eu sou, né? Uma jogadora de GTA nata, né? Incrível. Mais ou menos. Eu encontrei uma situação aqui de nível máximo. Alguém na escuta? Tá falando pela rádia. Rádia. Estou na base de desenvolvimento. Alguém na escuta? Ótimo. Não temos contato. Tudo que eu gostaria de não ter. Tô bem feliz agora. Tranquila. Opa, tá tendo uma coisinha aqui. Vamos embora. Certo. Daqui por diante, entramos em uma área sigilosa. Ih. Tá tudo misterioso até agora, né? Vocês estão curiosos para saber o que é? Também tô. Quer dizer, ao mesmo tempo, não. Pessoal. Mais de... Meu Deus. Vai dar ruim, né? É óbvio que vai dar ruim. Ah, tá. É pra eu... Eu pensei que era uma cutscene. Que ia ter diálogo ou alguma coisa. É pra eu vir mexendo. Puta. Ah! Meu Deus. Eu vou infartar. Eu não sei. Vamos descobrir. Não vamos, não. Ai, meu Deus. Eu vou infartar, mano. Ô, gente. Na moral, velho. Na moral. Não faz isso com nós, não, mano. Eu não sei pra que lado é. Será que eu tô em Alagoinha? A porta tá trancada. E não do jeito tradicional. O sistema de alerta deve ter travado ela. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ok. O que é que eu posso fazer, meu Deus? Droga. É... Não vou precisar de algum cartão de nível alto de acesso. Vou precisar. Eu achei que você estava por dentro dos projetos daqui. Eu acho que é melhor você procurar do que provocar. Sai fora, mulher. Tem como abrir aqui? Tem não. Véi, eu tô toda cagada já, véi. Ô, meu Deus. Aqui... Não. Tá. Aqui tem umas coisas. Eu vou pra onde? Parece que esse cara tentou fugir com o cartão. Ué. Agora eu consigo abrir? Não. Vou voltar lá na Meg. Acho que eu tenho que falar com ela. Tia. Ok, vamos. Véi. O que será que tem nisso aqui? Eu não faço ideia, véi. Eu não faço ideia do que tem aqui. De verdade, eu não faço ideia. Porque, tipo, provavelmente algum experimento que eles estão fazendo, como ela falou, mas acredito eu que seja voltado, que deu errado, né? Eu ia falar isso. Que deu errado e que eles tiveram complicações. Talvez esse experimento se transformou em uma aberração. Um monstro. Alguma coisa. Um zumbi? Eu acho que eu não sei. Porque pra matar esse povo todinho, o povo tava morto, ou um vírus, né? O problema é que a gente se prende muito em zumbi, em monstro e tal. E pode ser um vírus, sabe? Tipo, um vírus fatal que o pessoal do laboratório pegou e eles até podem estar infectados, né? Não sei, gente. O que vocês acham? Tem a parte 2, a parte final da história. Se vocês quiserem, eu trago pra vocês num próximo vídeo. Comenta aqui. Deixa o teu comentário. Deixa a tua avaliação no vídeo. Se vocês quiserem, eu continuo a história amanhã. Tá? Ativo o sininho pra não perder. É... Eu sempre trago pra vocês, né? Eu sempre trago. Tá? Então, deixa a avaliação. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau! Tchau!